Olha, tem um tio aqui na horta. É, ele é meu, ó, ele é meu, é, ele é amigável. É amigável? Entra aí pra ver se ele vai ser. Ó, ele é amigo. Tá pedindo pra me matar o rato. É. É, eu vou ganhar muito dinheirinho pra plantar. Ó, floresta é muito bichinho, entra na floresta. Ah não, mãe, você ia ouvir uma raposa. É? É. E tu tem medo? Tenho, ele pode me matar. Ah não, tenho mais raposa. Vai na floresta? Isso, isso é um bueiro? Eu acho que é um bueiro. Não, ó, é um negócio de pau, de madeira. Ali que tem ali um rato, né? Olha aí, filho. Olha aí. Vai atrás dele, filho. Primeiro eu vou comer comemelo, que eu tô com muita fome. Não, sabe o que é o rato? Hum. Ó, tá comendo? Tá cheio do cogumelo. Vai perder o rato. Olha, mãe. Dinheiro de gato. Tá cheio do cogumelo. Hum? Gostou? Tomar água. Hum. Ó, soquinho. Ó, essa noz. Ele come isso aí. Hã? Ele come isso aí. Não é uma maçã. É uma. Ah não, é um. Hum? Hã? Achei que era uma nozes. É um. Hum. Mas peraí, é um ovo? Hum. Aqui um rato aqui, ó. Aqui um. Ah não. Ai, meu. Ai. O que foi? Eu fui machucado. O que foi? Eu vou comer mais de cogumelo pra mim. Me tire no meio. Você recupera. Não, eu comecei a acontecer uma coisa errada com... O que foi o que eu fiz? Que bicho é esse aqui, ó? Vai lá olhar. Ai, vai. Ah, nossa. Posa. Não é esse, filho. É o goto. Corre, corre, filho. Corre, dozeiro. Viu? Morreu.